Não tinha medo tal João de Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandido ainda mais Quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da cercania onde morava e na escola Até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade De tanto brincar de médico Aos doze era professor Aos quinze foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava A discriminação por causa dessa classe sua cor Ficou cansado de tentar achar resposta Aos comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem Ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar O João aceitou sua proposta Em um ônibus entrou no Planalto Central Ele ficou vestificado com a cidade Saindo da rodoviária, viu as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Comprar madeira, aprendi de carteiro Ganhava cem mil com o mês de Itaguatica Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto passado do seu ex-avô Primeiro ano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Pablo, ele dizia Que o negócio ele ia começar Em Santo Cristo até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E ouvia às sete horas o noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu que como Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez seu plano santo Sem ser crucificado a plantação foi começar Galvindo, os malucos da cidade Someram da novidade Tem bagulho bom, aê? E João de Santo Cristo ficou em que Acabou com todos os traficantes dali Fez amigos pra que tava a asa norte E ia pra festa de rock pra se libertar Mas de repente sobre uma má influência Dos boizinhos da cidade começou a roubar Já no primeiro roubo ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência e estupro do seu corpo Vocês vão ver, eu vou pegar vocês Agora o Santo Cristo era bandido Determino e termino no Distrito Federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi bom, ele conheceu uma menina E de todos os seus pecados ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele E pra ela o Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar Café inteiro ele voltou a ser Maria Lúcia pra sempre vou te amar E um filho com você eu quero ter O tempo passa e um dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta decorosa E te espera uma resposta, uma resposta de João Não bota um bom banho, banho tradicional Nem colégio de criança, eu não faço não E não protejo geral de dez estrelas Que fica atrás da mesa com o furo na mão E é melhor se eu sair da minha casa Nunca brinco como um peixe de ascendente escorpião Faz a justiça aí com ódio no olhar O velho disse que você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Você perdeu sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cano Não é que o Santo Cristo estava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando em seu lugar Falou com o Pablo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pablo trazia o contrabando da Bolívia e Santo Cristo Se revendia em Planaltina Mas aparece que um tal de Jeremias Traficante de Helene apareceu pro lado Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E decidiu que com João ele ia acabar Mas Pablo trouxe uma noite a seu ventidou E Santo Cristo já sabia atirar E disse que tinha os armas só depois Que Jeremias começasse a brigar O Jeremias, maconheiro, sem vergonha Organizou, arrancou e fez todo mundo dançar Desciginava, mocinhas, inocentes Silicinha que era crente, mas não sabia rezar E Santo Cristo muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa, então ele chorou E pro inverno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia, minha se casou E o filho nela ele fez São Cristo é só de poder E a tricão é mesmo, o duelo ele chamou Amanhã às duas horas, nossa Irlanda E prende a lote, catorce e é pra lá que eu vou E você pode escolher as suas armas Que eu acabo menos com você, seu povo traidor E mato também Maria Lúcia Aquela menina roça pra quem jurei o meu amor E Santo Cristo não sabia o que fazer Quando viu o repórter da televisão E deu notícia do duelo na TV Você é na hora e o local e a razão No sábado, então as duas horas Com você, a hora foi só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o sábado e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta O seu olho pras bandeirinhas E o povo aplaudiu E olhou o sangue inteiro E as colegas de agente daquivinha E filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que viver até ali E disse-te-te-os tarde Desde aquela dança Sabia cruz, se não se distorce E nisso só cegou seus olhos E então Maria Lúcia lhe reconheceu Ela trazia o Chester 22 A arma que sofreram o palo lhe deu Jeremias, assumem coisa que você não é E não atindo pelas costas, não Olha pra cá, filha da puta Sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue Vem sentir o teu perdão E Santo Cristo Qual em Chester 22 Deu cinco tiros No bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João Seu protetor O povo declarava que João Santo Cristo era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade Não acreditou na história Que eles viram na TV E o João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com o diabo Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente Que só vai Sofrer Pra ajudar toda essa gente